Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo e como você está resolvendo por conta dos seus contatos não estarem aparecendo dentro do aplicativo Neon para você estar realizando PIC somente pelo seu número de usuário ou então seu número de telefone nesse aplicativo e o que você vai fazer para estar ativando? você vai vir até as configurações, vai vir até em app logo em seguida aperta em ver todos os aplicativos, procura logo após isso aqui dentro pelo aplicativo Neon no seu celular, seleciona o mesmo após isso vem até em permissões e dentro de permissões vai ter permitido e não permitido então a função de contatos vai estar em não permitido fazendo com que você não consiga ter acesso aos seus contatos aqui dentro desse aplicativo então você seleciona a opção de contatos em seguida vai ter permitir que esse app acesse seus contatos você coloca permitir e a partir desse momento já foi ativado a opção de estar aparecendo os contatos do seu celular dentro desse aplicativo então é uma configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma e não mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal e até a próxima família Jotecfone E aí